Fala pessoal, aqui é o Mews e bem vindos a mais um vídeo de Gwent. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui com a nossa série de baralhos baratos, decks bem facinho de você construir ele usando aqui os restos. A ideia é fazer baralhos que custam menos de 2 mil de restos e o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o deck de Skérig. A gente já fez o de monstros, já fizemos o dos reinos do norte e hoje a gente vai continuar aqui com esse deck de Skérig. Para fazer esse deck eu também tenho que acabar criando algumas aqui, vamos aqui então na parte de Skérig. São três, acho que, cartas que faltam para eu poder fazer esse deck que eu vi que custa menos de 2 mil restos. Um deles aqui é a Zigridrifa, ela custa 200, é uma prata cara né, porque às vezes tem ouro que custa mais ou menos isso. Mas ela é uma carta muito boa cara, ela ressuscita uma unidade exceto ouro, pode ser de morte cabal, então ela pode fazer ressuscitar tanto uma prata quanto uma carta bronze que tem a morte cabal. E ela ganha um de força para cada vez que uma unidade for usada da pedida de descarte. Então é uma carta muito forte, tem vários decks de Skérig que usam ela, então vale a pena fazer, não vai ser criado à toa. Tá aqui ó, construímos uma das que faltam para a gente fechar, vamos fechar a prévia aqui. Um outro cara que falta é esse cara aqui, o Skull. Ele tem força 4, ele tem agilidade, pode ser jogado em qualquer fileira e tal. E ele tem 4 de força, quando ele entra em jogo, a gente remove 3 de força dessa unidade mesmo, então ele fica com 1 e depois ele remove das unidades do oponente, de uma das unidades do oponente. Exceto ouro, como sempre né. Quando removido do campo de batalha faz surgir o Covarde Revivido, que é esse cara aqui, que tem força 4, só que ele adiciona 2 de força a qualquer unidade, exceto ouro, que apareça na fileira. Então é bem bacaninha mesmo, acho que vale a pena também criar essa daqui. Vamos lá então, para já colocar nesse deck de custo baixo aqui que eu estou trazendo para vocês né cara. Essa minissérie. Vamos fechar aqui a prévia. Quem era o outro cara, acho que tinha mais uma carta. E estava faltando. Ah, eu lembrei. Só que essa daqui é... Tem que voltar aqui, voltar. Opa. A gente tem que fazer uma que é uma especial. Vai ser essa aqui ó, bomba de Meritio. Essa bomba aqui, ela redefina todas as unidades do campo de batalha para sua força base. Ou seja, se o cara colocar ali uma corneta do comandante, ou ficar bufando muito né, aumentando muito a força das unidades dele, a gente pode estourar essa bomba aqui e vai voltar tudo para a força base dele. Uma vez que a gente não tem tantas cartas que bufam assim as nossas unidades. Ela é uma carta prata que só custa 80 cara. Então vamos aproveitar aqui e criar. A gente já quase acabou aqui com os nossos restos. Mas está valendo para trazer esses decks. E são cartas boas também, que vale a pena fazer. Então vamos fechar aqui a prévia. Colocar ela no nosso baralho. Que vai ser o baralho de hoje aqui. Ele já está montado. Só faltam essas três cartas. E a gente já vai fechar. Então essa aqui vem aqui. E daí de prata. Vamos já vir por aqui que é mais fácil né. Prata. Vai ser ela. Beleza. E esse cara aqui. Beleza. Ele pode ser jogado em qualquer... Vamos colocar ele aqui no meio. Já tem agilidade né. Bom, e vamos explicar um pouquinho aqui como que funciona. Qual que é a ideia desse deck. A única carta ouro que ele está rodando aqui é o Gert. Então é bem básico né. Todo mundo tem praticamente. Todo mundo tem mesmo. Tem a vaquinha premiada aqui. Que é uma prata que também é bem comum. Todo mundo tem. E a ideia principal do deck cara. É você ficar jogando aqui os... Os fabricantes aqui. Que eles adicionam dois de força base. Então você fica jogando nas suas unidades. Por exemplo nos Drakars leve aqui. E depois você ressuscita elas mais tarde. Porque vai aumentar né. Se você jogar dois aqui de força base. Ele vai ficar nove. Então quando ele for para o cemitério. Ele vai ficar com força nove no cemitério. Aí você traz de volta por exemplo com a Sacerdotisa. Ele volta para o campo de batalha bem forte. Com força base alta né. Então a ideia é ficar jogando assim. Depois você pode também pegar aqui ela. A Zig Drifa. Que também consegue ressuscitar. Inclusive quem tem Morte Cabal. Que é o caso da Sacerdotisa. Então ela ou ressuscita uma unidade sua. Ou ressuscita aqui por exemplo. Uma Sacerdotisa. E a Sacerdotisa ressuscita outra dela né. Um cara bem legal também para jogar na fileira. Que tiver com mais unidades esse daqui. No caso a gente está toda. Praticamente todo mundo está ali atrás né. Então fica legal jogar ali. A gente também tem bastante resposta. Em termos de buffar nossas unidades. E bater também nas cartas especiais. É um deck bem simples de reanimação. Então vamos tentar dar uma olhada aqui. Em como que ele roda. Vamos salvar e sair aqui. Tentar encontrar uma partida. E ver como que ele funciona na real. Nossa gente pegou um cara. Bem forte aqui cara. Um Radovide. Deve ser Control. Cara level 21. Eu acho difícil a gente vai conseguir fazer alguma coisa contra esse cara. Mas vamos lá né. Dá para brincar. Acho que dá para se livrar desse aqui. Acho que um Lacerar também dá para se livrar. Vaquinha dá para deixar. Vamos tirar um Clear Sky também. Tá bom. É uma Zig Drift. Ele começa. Vai ser bem difícil ganhar essa partida cara. Tá. Ele já jogou ali. Logo de cara um Princess Tennis. Vamos jogar a nossa Vaquinha premiada aqui. Provavelmente ele vai abrir mão desse primeiro round. Ele já jogou com um Espião para poder comprar a carta. Para ter vantagem de... Tá. Vai... Livrou a gente aqui né. Ele não vai... A gente não vai conseguir levar para o outro turno. Jogou uma carta bem simplesinha ali. Quem que a gente pode jogar agora? Vamos jogar um Dracar Leve. A gente já está com bastante poder em comparação com ele né. Tá. Ele já jogou para o saco ali a nossa... O nosso... O nosso amigo. Vamos... O nosso Dracar Leve. Vamos a um reagrupamento. Veio uma... Uma sacerdotisa. Que já dá para a gente trazer de volta o barquinho então. Ele está bem na frente em termos de poder. Ele está com uma vantagem de carta ainda né. Talvez ele passe agora. Vamos ver. Não tem interesse em política. Não. Tá. Diminuiu ali a nossa... O nosso poder do nosso barquinho. Dá para a gente aumentar aqui. Adiciona dois a base de força de imunidade. Vamos adicionar dois a base de força nele. Vamos. Depressa. Para a gente trazer depois com a nossa sacerdotisa. Que depois traz com a Zig Drifo aqui. Quer dizer, é o contrário né. A Zig Drifo traz a sacerdotisa. E tem bastante coisa que acerta o nosso campo né. Interessante. Ele acerta três vezes alguma coisa aqui. Bem legal. Provavelmente ele joga alguma coisa que bata aqui atrás né. Como por exemplo o Lacerar. É bem provável. Vamos usar um desse aqui cara. Vamos colocar quatro na base de força do Dracar Leve também. Agora ele já está livre do Lacerar pelo menos. Tá, ele vai remover. Tudo bem. Pelo menos foi um counter do outro né. Os dois gastaram carta só. A gente pode fazer isso de novo. Vamos trazer aqui. Beleza. Está sendo uma briga para ver quem que deixa esse Dracar ou forte ou fraco né. No caso dele quer deixar fraco. Mas está bom. Está bom. Por enquanto dá para... A gente está com uma vantagem bacana de poder. Infelizmente nós não estamos com vantagem numérica né. De cartas. E aí cara. O que você vai fazer? Radovide Control. Lembrando que a habilidade do Radovide aqui. Ele remove dois de força de qualquer unidade. Então eu posso descer até o Geralt aqui. Que ele tira até de ouro cara. Esse cara é bruto. Ele está pensando se ele passa ou se ele gasta mais algum recurso nesse turno. Esse turno a gente tem que levar porque ele fez o espião aqui para a gente. Então seria muito bom se a gente vencesse mesmo. Tá. Por enquanto ele só jogou ali né. E eu acho cara que dá para a gente... 5 ainda de força para passar é pouquíssimo. Vamos deixar o Gertz para depois. Mas vamos jogar os nossos Uncrite aqui. Então a gente vai ficar com 10 a mais. Estamos com 15 a mais. Agora está mais safe. Está mais vantajoso para a gente passar. Se ele não fizer nada que aumente muito o poder. E seria ideal guardar essas cartas aqui para depois cara. Para segunda e terceira rodada. Vamos ver se vai deixar né. Aqui ele poderia usar um Incinerar para matar o nosso Shore aqui. O Krabash. Acho que é isso né. Um Lacerar talvez na fileira aqui de corpo a corpo. Também pode ser um problema para a gente. Mas vamos ver se ele vai querer realmente dar continuidade. Ou vai levar para o segundo e terceiro turno né. Vamos acabar com isto. Tá ele resolveu dar uma forçada ali cara. Uma forçadona tchutchuquinha. Bem linda mesmo. Ele não parece que é um deck que força muito as coisas. Talvez a gente pudesse até usar aqui a bomba né. Ele também não parece que vai criar um deck que vai bater muito né. Bater muito forte a ponto de precisar usar um desses dois. Então acho que eu vou simplesmente dar um Lacerate aqui atrás. Vamos ver como ele vai responder a isso daí. Ele também tinha um Lacerar. Legal. Agora dá para a gente usar a bomba aqui. Acho que de forma mais tranquila. A gente foi para 37 e ele ficou com 27. Será que ele vai querer gastar mais recurso? Ele está só com 3 cartas. O segundo turno vai ficar bem complicado para a gente também. Ele está fazendo gastar... Ele queria só gastar cara. Será que ele tem algum jeito de ganhar da gente? Com duas cartas? Vamos ver. Se ele usar um Incineral a gente perde 9. Vai ali para... É. Vai ficar meio complicado se ele tiver duas cartas fortes ali cara. Se ele remover muita coisa da nossa mão. Ele está querendo forçar recurso nosso. Vamos deixar... Se ele ganhar ele também vai ficar com pouca carta na mão. Então vamos passar. A gente está com um valor legal para deixar passar né. Eu não acho que ele... Se ele usar ele vai ter que usar as duas cartas aqui do Tuel. Eu odeio. Ah, muito bom. Muito bom. O Gerard, cara. Não tinha nem me lembrado desse cara. Mas beleza. A gente perdeu bastante carta, mas ele também perdeu bastante recurso. Ele também vai começar a segunda rodada. E eu acredito que ele usou... Os maiores controles dele ele usou nesse primeiro turno. Para levar esse primeiro turno. Legal. Agora entendemos porque ele usou a Neville ali para usar o Gerard e Ard. Vamos ver. A gente está com uma mão bacana. Dá até para quem sabe usar... Não conseguir usar os dois para bater. Eu acho que esse turno dá até para fazer uma coisa legal aqui. Quem sabe levar esse cara aqui. Para fazer ele gastar mais recurso. Vamos tentar levar esse cara aqui. Ele pode ou forçar esse daqui para a gente perder. Ou ele pode deixar para a terceira. Ele resolveu só simplesmente remover ali. A gente pode usar o Gerard ou... Uma carta de ressurreição nossa, cara. O que será que dá para a gente levar? O Gerard praticamente a gente garante. Acho que eu vou trazer aqui uma Freia. Uma Freia é paciente, mas ela não tolera insultos. Uma Freia. E trazer, quem sabe, esse cara. Esse cara aqui é tentador, mas se ele tiver um incinerar. E a gente não precisa de tanto poder assim a mais, eu acho. Por que eu quero trazer esse cara? Eu quero trazer esse cara para fazer isso aqui. Deixar a base dela de força um pouco maior para o terceiro turno. Vamos ver o que ele tem de última carta. Tá, matou duas nossas. A gente ainda está na frente. Ele não tem nada para jogar. Então, não foi nem um pouco vantajoso ele jogar isso daí, cara. Você viu que o cara é level 21, tem um deck legal. Mas talvez ele tenha se precipitado aí. Principalmente nessa segunda rodada, cara. Porque agora a gente está com uma vantagem muito boa, tanto de cartas na mão, quanto de poder, né? Vamos lá, a gente vai começar com a coisa mais safe que existe, que é um Geralt. O cara desistiu. Olha só, o cara level 21. Seu oponente desistiu. O cara level 21 tinha um deck com cartas bacanas e tal, mas ele resolveu apostar muito na primeira rodada. Ele, inclusive, fez algo que eu não aconselho vocês a fazerem, que é, por exemplo, ele jogou o espião e ele quis, de qualquer jeito, ganhar aquela rodada. Normalmente, as cartas que são desleais, né? Os espiões, que ele usou ali, por exemplo, o Príncipe Stannis. Normalmente você usa em uma rodada que você sabe que você vai perder, pra você ter vantagem numérica pra levar pra outra rodada, pra próxima rodada. E assim ter mais recursos nas rodadas subsequentes. O que ele fez foi meio estranho, porque ele gastou praticamente as maiores chaves de controle do deck dele. Provavelmente ele viu esse deck na internet, né? Um deck de controle bem forte mesmo, do Radovide. Só que ele acabou não sabendo quando usar os recursos e a gente ganhou dele com um deck super, um baralho aqui super simples, que custa menos de 2 mil de restos. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui o que a gente passou. Passou, não, ainda não mudou o dia aqui, cara. Eles tinham que ajustar pro fuso do Brasil, né, cara? Quando que começa de novo isso daqui, velho? E experiência também. Beleza. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu ainda vou trazer mais um da facção que tá faltando, dos Coetel, né? Pra gente fechar esses decks, esses baralhos que custam menos de 2 mil restos. Beleza? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Como sempre, muito obrigado por assistir, muita paz e até o próximo vídeo, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri